Pai Santo, Deus poderoso, grande é o Senhor, Senhor, em maravilhas, em milagres, em tudo, Deus, o Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, que liberta as pessoas de suas enfermidades, e nesta hora eu venho orar ao Senhor, Pai Santo, por esta pessoa que se encontra num leito de enfermidade em um hospital, ó Deus, quanto sofrimento, Pai, quanta dor, quanta desesperança existe nesta pessoa, porque ela acredita que, de repente, o seu problema, a sua enfermidade não tem cura, não tem solução, mas o Senhor é Deus que cura, que restaura o corpo físico, que liberta as pessoas de suas enfermidades, e a minha oração neste momento, Pai, é que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida desta pessoa agora, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, desta criança que está neste leito de enfermidade, quem sabe, meu Pai, já há muito tempo, talvez começou agora, Deus, esta enfermidade, mas talvez também já esteja aí há muito tempo, vai sofrendo, com tantas dores, com tantos problemas em seu corpo físico, eu creio que o Senhor tem poder, Pai, para curá-la agora, estenda as Tuas mãos sobre ela neste momento, e arranque, Pai, esta enfermidade, com a Tua mão forte, poderosa e santa, cura esta pessoa nesta hora, Pai, arranca estas enfermidades, tira o câncer agora, Pai, tira, Deus, no nome de Jesus, todo o câncer, neste momento, Pai, talvez não seja câncer, mas quem sabe seja outra enfermidade, aparentemente incurável, tira, Deus, esta enfermidade, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, ó Deus, alivia a vida desta pessoa, Pai, traga para ela refrigério, traga para ela paz neste momento, Deus, diante desta situação que ela se encontra, neste leito de enfermidade, talvez ela esteja em coma, Senhor, ao Espírito Santo, ela, de repente, não pode ouvir as pessoas, mas o Senhor consegue ouvi-la, e eu peço ao Senhor agora, tira esta pessoa do coma, Deus, tira esta pessoa do coma neste momento, Senhor, ajude este, ajude esta pessoa agora, ó Deus, que está em situação complicada, ó Espírito Santo, talvez os médicos já até perderam a esperança, já até desenganaram-na, mas o Senhor é Deus que cura todas as enfermidades, eu penso ao Senhor, cura agora, Pai, cure agora, no nome de Jesus, liberta, Deus, liberta esta pessoa, tira este mal, tira este mal, tira este mal, tira esta enfermidade, Senhor, vá lá onde os médicos não puderam ir, Senhor, vá lá, meu Deus, aonde os médicos não conseguiram chegar, só o Senhor tem poder para chegar, só o Senhor tem poder para ir lá onde está esta enfermidade, lá onde os médicos não conseguiram ver, não conseguiram ver, Deus, mas o Senhor consegue ver, porque o Senhor é Deus do impossível, o Senhor realiza o impossível na vida daquele que crê, meu Deus, e eu peço ao Senhor agora, estenda as Tuas mãos, Pai, e aonde os médicos, meu Deus, não conseguiram chegar, não conseguiram entrar, não conseguiram ver, Pai, que o Senhor possa fazer este milagre em nome de Jesus, no local desta enfermidade, ó Deus, e tirar este mal, e arrancar este mal, Pai, ó Espírito Santo, eu te peço, derrama o Teu bálsamo, unta estas feridas, cicatriza estas feridas, Pai, quem sabe é uma enfermidade, onde esta pessoa não consegue a cicatrização das suas feridas, o Senhor tem poder para cicatrizar estas feridas, eu te peço, cicatriza estas feridas, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, sara este enfermo, Senhor, sara este, sara esta, que está enferma, no nome de Jesus, eu oro, e desde já agradeço, porque eu sei que o Senhor estará operando o milagre, já está operando o milagre, na vida desta pessoa, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu me rendo